Segunda-feira à tarde, conforme aprovado pela comissão, nós vamos apresentar o plano de trabalho da comissão Que na minha visão é uma proposta geral Nós vamos apresentar um plano amplo, que aponte todos os caminhos da CPI e da investigação E que seja capaz de estabelecer um pouco os prazos Bom, nós vamos, sei lá, 15 dias, 20 dias, 30 dias para discutir tal tema Eu acho que uma CPI como esta, ela não pode prescindir da quebra de sigilos bancários, fiscais, telefônicos Isso faz parte do processo de investigação A própria Polícia Federal já o fez, em muitos casos, nós vamos requerer todos os documentos Todas as investigações que tenham sido feitas pela Polícia Federal, pelo Tribunal de Contas da União Pelo Ministério Público Federal ou Estadual Ou seja, qualquer investigação que neste momento esteja em andamento Ela será requerida para que nós possamos aqui também ter acesso a estes documentos Eu não posso aqui dizer qual será requerido ou não Porque esta é uma decisão do plenário Uma decisão da CPMI como um todo Agora é óbvio que este relator aqui vai trabalhar no sentido de ter todas as informações que forem necessárias para a investigação Independente de quem seja Uma CPI não respeita recesso Eu mesmo já fui relator de uma CPI, uma CPI da crise do setor aéreo Que nós trabalhamos durante o recesso como qualquer outro plenário da casa É só que de uma autorização ao presidente, o presidente concede a autorização E a CPI pode trabalhar tranquilamente durante o recesso Então isso para mim não é uma preocupação Não é importante que nós estabeleçamos um prazo para concluir A CPI tem 180 dias para ser concluído